O empresário recebeu a nossa equipe no escritório dos advogados. Everson diz que trabalha com dependentes químicos há mais de sete anos e sempre fez tudo dentro da lei. Um atendimento técnico de acompanhamento psiquiátrico, terapêutico, psicológico, enfermagem. Ainda segundo o empresário, os internos nunca sofreram agressões dentro da clínica. Nunca aconteceu nenhum tipo de lesão em paciente nenhum, nenhum tipo de agressão física, verbal, psicológica. Os advogados do empresário acompanharam toda a entrevista. Um deles disse que a clínica sempre foi visitada por diversos órgãos e nunca foi notificada sobre nenhum problema. Não fomos notificados pela vigilância sanitária, não temos nenhuma notificação de irregularidades da parte ambiental e também não temos nenhuma notificação para poder verificar nada da clínica. A clínica de dependentes químicos fica em Aparecida de Goiânia e foi interditada na segunda-feira, numa operação em que participaram agentes do Ministério Público, Polícia Civil e Vigilância Sanitária. Segundo a polícia, o alvará de funcionamento era falso. Outra questão importante que nós encontramos foi a questão da estrutura física das acomodações, a superlotação dentro dos quartos. Isso aí tem regras, normas que regem para que eles não fiquem em ambientes superlotados. A polícia também encontrou medicamentos vencidos. Se houve realmente medicação vencida foi por parte de um profissional que estava sendo pago para ver essas questões da medicação vencida e que não se atinou, não se atentou para isso. Alguns pacientes relataram agressões. Terrível, terrível. E alguns estão intimidados porque está cheio de monitoros do meio, eles ouvindo, colhendo. A clínica continua interditada e fechada, mas segundo os advogados e também o empresário, assim que tudo for resolvido, eles pretendem reabri-la. Eu vou trabalhar com dependência química a vida inteira, isso é uma missão que eu tenho.